Hello pessoas, tudo bom com vocês? Começou mais um Diário da Dieta neste canal, onde eu compartilho tudo com vocês, se você é novo e chegou agora, tá? Não tá entendendo nada. Vou deixar aqui embaixo no box de informação a playlist completa desde o primeiro episódio dessa minha saga do meu emagrecimento. Apesar de não ter a cara gordinha, gente, eu tava pesando 97kg e estamos aí quase com 10kg a menos. Com o método de emagrecimento, a Finesse junto com o Espaço Vivaz, tá? Pra quem não conhece. O bom do programa Finesse é que ele auxilia o emagrecimento com procedimento estético. E se você tá já me acompanhando todos esses episódios e não tá entendendo nada onde eu tô, gente, cadê o meu sofá? Vocês vão entender o decorrer dessa semana, tipo, coisas malucas que aconteceram. Tenho que lembrar aqui, e já pedi desculpa pra vocês, gente, que eu estou com a câmera nova que eu comprei lá no último Diário da Dieta. Lembra? Se você acompanhou, se você não viu, depois você corre lá pra ver. Então, eu apanhei um pouquinho, tá? Porque eu não sabia onde ficava o microfone dessa câmera nova. Então, às vezes, quando eu tava gravando pra vocês, assim, né, o vlog e tudo mais do meu dia a dia, eu segurava a câmera assim e tapava o microfone. Então, desculpa se em alguns momentos do vídeo o áudio ficar um pouquinho baixo, um pouquinho, assim, fechado. Porque, sem querer, eu coloquei o dedo no microfone, tá? Mas eu prometo que eu vou providenciar um tripézinho de mão pra isso não acontecer mais. Se liga de falatório, gente, eu já falei demais, é porque eu amo falar. E se deixar, eu fico aqui a noite inteira. E bora conferir a minha semana, o que que eu fiz. Pra não já, claro, o que que foi feito do meu dia a dia, como foi a minha rotina. Então, chega de bababá e bora lá. E agora, gente, olha só. Eu só apareço no Diário da Dieta o quê? Toda cagada, com o cabelo tudo estranhado. Mas olha só que bonito tá meu cabelo agora. Fiz um ovinho com uma mesa posta. Vem ver, marido, que coisa mais linda. Por favor. E aí, o que você achou? Mas que poderosa! Que bonito! Deixa eu mostrar pra vocês. Porque nós somos pobres, mas não perdemos a classe. Então, aqui tá uma mesa posta, com um pratinho de sobremesa, com ovo cozido, gente. Porque não tem nem como colocar isso aqui no prato raro. É tão pouco temperado com sal rosa, só. E é isso aqui, tá? Minha jantinha de hoje. Bom dia, gente! Hoje é sábado. Tijeira, dia de muitas coisas. Mas eu conversei com vocês lá no meu Insta. Se você não me segue no Insta, pelo amor de Deus, mulher, que você tá perdendo. Vou deixar aqui, ó. Segue lá, tá? Eu aluguei essa máquina aqui, gente. Essa máquina é uma máquina lavadora, extratora. Onde eu vou utilizar pra lavar o meu sofá. Ele meio que lava seco, sabe? O sofá fica úmido e seca super rápido. E essa coisinha bonitinha aqui, ó. Mancha meu sofá inteiro. Por baixo. Ele é um tom de bege e tá imundo. Então eu vou gravar um vídeo, assim, um takezinho só. Por aqui pra vocês, de como que eu vou fazer pra limpar. Mas eu vou fazer um vídeo específico só de como que eu vou limpar esse sofá, gente. Muito mara esse serviço de locação dessa lavadora. Porque é um equipamento caro. E você aluga por um preço muito, muito pequenininho. Então vale muito a pena, tá? E é isso. Ainda não tomei café da manhã. Já fiz a minha pesagem do dia. Já se foram 9 quilos desde o início do programa. Tchau, tchau, tchau. Gente, olha a cor da água que sai do sofá. Bom, gente, tomamos uma ducha rápida. E agora vamos almoçar fora. Porque eu tô enjoadinha e eu mereço. Nossa, eu esfreguei tanto sofá, tanto banco de carro. Humor também, né amor? Olha a cara. Fome. A gente tá com fome, então a gente vai fazer isso agora. Esse é o almoço de hoje, gente. Ó, carninha, salmão, brócolis, couve-flor, palmito. Uma rodelinha de beterraba, vinagrete e tomate. Ai, que delícia. Bom dia, gente. Hoje é segunda-feira. Já pulei o café da manhã. Vou mostrar pra vocês o meu almoço. Que é esse daqui, olha só. Franguinho xadrez. E arroz fake de couve-flor. E também vou colocar alface americana. Vai ser isso. A gente começamos o dia de hoje já no carro. Mas hoje, sério, já começamos o quê? Na oração. Por quê? O que aconteceu? Acordamos, eu e o Mor, zanio. Eu e o Mor. Assustados, quando a gente ouviu o barulho do ventilador, parecia que ia decolar. Teve curto circuito na rede elétrica e a gente não sabe ainda se queimou as nossas coisas. Só que a gente precisava sair pra trabalhar. Eu estou indo lá no centro técnico da Kert, tô com a cabeça lá em casa pra descobrir que minha geladeira queimou ou se foi só a fase. Então, veremos nos próximos capítulos da novela. Como a gente tava preocupado, tentando saber com os outros vizinhos, se tinha acontecido com eles também, eu esqueci de me pesar e de comer, né, gente? Porque ou eu comia, ou eu chegava no horário, né? E como é job, trabalhos, precisamos o quê? Chegar no horário. Então a gente pula comida e come lá, que sempre tem um cafezinho por lá e vai ser o que tem pra hoje. E aí, bora trabalhar, né, gente? Agora eu estou aqui no restaurante com a linda da Tati, o Alisson, e olha só, o polvo no pastel, e eu aonde? Na salada, delícia, com franguinho. Pra continuar na dieta. Olha só que delícia, gente. Eu sou a louca da beterraba. Então, beterraba, tem um franguinho aqui grelhado, lagarto, palmito com vinagrete e alface americana. Olha que delícia. Agora vamos comer, né? Cheguei a te falar. Cheguei em casa, tomei banho, troquei de roupa, tô com um vestidinho à vontade, e agora eu vou jantar. Dois ovos cozidos, olha só. Porque eu não tô com muita fome, tô meio... Sabe quando você tá meio assim? Ah, não sei o que eu comeria. E aí eu vou comer ovo, porque já já vou dormir, amanhã tem clínica. Pesa menos na barriga, tá muito tarde, já é uns meia da noite, então melhor só comer isso aqui mesmo, que faz digestão pelo menos mais rápido. Consegui vender meu sofá, gente, eu tô muito feliz também, que eu vou trocar de sofá. Vou comprar um sofá um pouquinho menor, porque esse aqui é muito grande, e ele tem baú, enfim, quando chegar bonitinho, eu mostro pra vocês também aqui no diário, tá bom? E é isso, boa noite. Bom dia, gente! Hoje é quarta-feira, dia de ir na clínica, e estou aqui tomando o meu café da manhã, tá? Um leite com café, e uma torradinha da Balduco Light. E é isso, gente. Vou depois lavar essa cara de inchadinha aqui. Tenho que correr pra não me atrasar, né? Porque é um pouquinho longe. Dá quase duas horas só pra ir, mais duas horas só pra voltar, porque o trânsito de São Paulo é maravilhoso. Quem mora aqui sabe. Então vamos lá, né, gente? Chega de passo. Gente, eu juro que o meu cabelo tá muito bonito, mas não dá pra andar com ele solto. Olha o sol que tá fazendo. Acabei de sair lá da clínica, e tá muito sol, e o sol tá muito forte, eu vou ter que abrir o guarda-chuva. Então vou parar de falar com vocês, porque minha micro... Eita, o sol foi embora. Minha micro, ela tá com aquele olhinho de girassol que eu tô mostrando pra vocês lá no meu Instagram, e tudo bonitinho. E óleo e sol não combina, né, gente? Senão eu vou fritar a minha sobrancelha retocada da micropigmentação. Partiu, tem muita coisa pra fazer ainda no dia de hoje. E aí, eu já tô com fome. Cheguei da rua, dei uma passadinha em coisas pra casa, meu batom já tá tudo saindo, e eu vou jantar agora, tá? Ah, não deu tempo de almoçar. Aproveitamente, as pessoas brinquem comigo, mas já, gente, eu não levei nada, só comi uma banana, e foi isso. E olha só, esse é o prato de hoje, omelete de palmito, e ele ficou bem fofinho, gente, olha só. Não sei o que que eu fiz, mas ficou bem certinho, assim, ó, bem fofinho. E a frigideira é pequenininha, ó, então ele ficou alto, eu gostei. Agora partiu comer. Bom dia, gente! Já tomei café, e o que eu esqueci de fazer, de tirar foto, mandar pra Nutri gravar pra vocês, porque eu tava com uma amiga aqui, estávamos tomando café juntas, e papiando e tal, e eu esqueci de tirar foto. Nutri, acredite, ele viu, ele foi pro... É verdade, calma aqui, ó, vou mostrar pra vocês. Ó lá, café, tá vendo? Ainda tem um restinho aqui, ó. Eu tomei cafezinho, tá, ó. Eu fiz tudo bonitinho, aí eu esqueci de mostrar. Enfim, agora eu estou indo. Gente, eu sou a louca do rolo, vocês não estão entendendo. A minha vida é a OLX. Por favor, comentem, marquem nas redes sociais da OLX pra eles me patrocinar, viu? Porque, olha, eles deviam. Essa casa onde eu moro é da OLX. Este marido, brincadeira. O cachorro é. O cachorro é. O cachorro é. Aquela coisa bonitinha lá atrás é da OLX. E como vocês podem ver, pode dar um eco, porque vendemos o nosso sofá na onde? Não é OLX. O carro? Não é OLX. Você quer encontrar seu bar perfeito? O Tinder é do passado. Agora o momento é OLX. Nossa, necessitado. A OLX me patrocina. Enfim, mudando de assunto agora e continuando com o que eu estava falando, eu achei uma Don't Gusto. Gente, preço de desapego na OLX. Ai, fiquei doida. E agora eu vou buscar, gente, uma cafeteira dos sonhos. Eu sempre amei aquela cafeteira, sempre achei ela linda. E agora estou indo buscá-la. Eu estou aqui nas lojas meu e eu vim voltar só para buscar essa toalha aqui da Cortex. Quem conhece sabe que é uma marca boa de toalha. Ela é repelente de líquidos, ela não absorve o líquido com facilidade, você consegue absorver com guardanapo de papel tranquilamente. E a estampa que eu escolhi foi essa daqui. Olha que coisa mais linda, gente. Olha o preço. De R$54,99 por R$19,99. Olha que linda essa estampa. Eu estou levando ela porque eu amo cinza, rosa, verde, bem a minha cara essa estampa. Mas tem várias outras aqui, olha só. Está vendo? E aí eu vou levar essa. Ó, gente, também tem essas almofadas que eu comprei um monte lá para a casa dessas aqui, ó. Que beijezinha, tá? Ela é matelada, tá? Eu acho que é assim que fala. Está R$9,99 aqui na loja Asmel. E foi aqui que eu também comprei aquele suplá, lembra? De melancia? E eu estava necessitando. Essas duas aqui eu vou comprar lá para a cama de casa para fazer uma cama bonita, sabe? Então, vai ser essa. Eu estou aqui na Ita e eu amo as coisinhas, os adornos daqui. Ó, essa maçã aqui, rose gold, achei ela linda. Está R$8,80 no varejo. Tem dourada e tem prata e tem uma maior, para você fazer um conjunto. Dá maior com a menor e a maior está R$18,25. E tem muitas coisinhas de casa, gente. Olha esses passarinhos aqui. E o unicórnio. Que lindo também. Gente, eu estava vendo mais flores aqui e encontrei essa, olha só. Ela é uma flor sem o cabinho já, super fácil para fazer guardanapo, sabe? Que aí você só cola, ó, ela aqui na parte de trás guardanapo, um botão só. Vai ficar bem delicado. Gente, nem acredito minha belezinha chegou. Vamos ver elas funcionando. Que eu comprei lá na OLX, como eu falei para vocês. E vamos no quente ou no gelado? Aí vamos tomar assim, gelado. meu sonho está sendo realizado aqui. Tomei aquele café que eu mostrei para vocês que estava funcionando bonitinho da máquina da Dolce Gusto, que eu amei, estou super feliz. Minha máquina dos sonhos de café finalmente está aqui em casa. e eu não estou sem vontade de jantar. Sei lá, não sei se é por causa do calor, gente, eu não gosto do calor. O calor me deixa agoniada. Eu só tomava sorvete na época de calor. Então agora de dieta, ainda mais para comer as comidas, assim, quentinho. Ai, é uma tortura. Preciso criar vergonha nessa cara e cozinhar, porque faz tempo que eu não cozinho, assim, as marmitas mesmo, para ajudar a não sair da dieta e não desanimar, porque não é fácil, gente. Me conta aqui abaixo nos comentários qual foi a sua parte favorita. Levei vocês junto comigo em algumas lojas de decoração, essas coisas, para casa, que eu estou gostando muito. Então me deixa saber aqui abaixo nos comentários se vocês querem tour, conhecer um pouquinho mais dessas lojas e tudo mais, tá bom? E é isso, um super beijo, fiquem com Deus e até mais. Tchau!